O programa Mais Educação, que oferece atividades em tempo integral aos estudantes do primeiro ao nono ano, vai alcançar neste ano 30 mil escolas públicas de ensino fundamental. Serão atendidos 5 milhões de estudantes em todo o país, inclusive em escolas rurais. Foi o que afirmou a presidenta Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta. Ter acesso à escola em tempo integral era mesmo um privilégio das famílias de maior renda e dos países desenvolvidos. Mas agora, com mais educação, escola integral, mais crianças e adolescentes do Brasil que estudam em escolas públicas também têm acesso a essas atividades. Elas ficam na escola no mínimo 7 horas por dia, lá recebem um lanche pela manhã, almoçam e depois à tarde, fazem um novo lanche. E o que é importante? Tem reforço em matemática, português, ciências. Praticam o esporte, tem aula de arte e ainda fazem informática. O MEC está com as inscrições abertas para novas adesões das prefeituras até o dia 30 de março. Vamos investir 1 bilhão e 400 milhões de reais neste ano de 2012 para garantir a estrutura do Mais Educação a todas as escolas inscritas no programa.